Música Meu nome é Patrícia Carvalho, sou coordenadora de serviços de nutrição da Fundação São Francisco Xavier. Diariamente atendemos 6 mil serviços para todas as unidades da Fundação no Vale do Aço. Em média, utilizamos 3 toneladas de alimentos para produzir todos esses serviços, entre arroz, feijão, carnes, legumes e frutas, além de mais de mil litros de leite. Nossa produção atende tanto pacientes quanto os acompanhantes e os colaboradores da Fundação São Francisco Xavier. Todo o processo inclui várias etapas até que o alimento chegue para o paciente ou para os colaboradores da Fundação. Desde recebimento, armazenamento, feito por uma equipe treinada, elaboração de cardápio, planejamento e produção, porcionamento e distribuição. Tudo feito com muito carinho para você que está aqui conosco todos os dias. Meu nome é Luciene, trabalho na nutrição e atendemos diariamente mais de 1.500 refeições nas unidades da Fundação São Francisco Xavier. Meu nome é Alessandra, trabalho na nutrição do HMC1. Diariamente a gente fornece 2.700 refeições para pacientes e acompanhantes. Meu nome é Rondi, nós atendemos diariamente 210 pacientes no hemodiálise. Meu nome é Edilane, eu sou colaboradora do Hospital Márcio Cui. E hoje nós estamos falando diretamente do lactário. Esse setor, ele é responsável por produzir mais de 300 mamadeiras por dia. E também produzimos todas as dietas interais de sistema aberto. A equipe de nutrição clínica é composta por 23 nutricionistas que atuam em 100% dos pacientes internados e também no centro de oncologia e na hemodiálise. São realizados diariamente cerca de 350 atendimentos. Todos os pacientes passam por uma triagem nutricional que possibilita a gente verificar o risco de desnutrição e que isso possibilita a gente verificar o risco de desnutrição pré-corpo. Legenda Adriana Zanotto